Sejam bem-vindos ao episódio 9 do podcast Matemático Humanista, eu sou o Carlos Matias, apresentador do podcast, e hoje nós vamos falar sobre matemática e monstros. Eu me lembro que em 1998 sai um livro que fez muito sucesso chamado O Diabo dos Números, um livro de cabeceira para todos aqueles que têm medo de matemática. Foi um livro que saiu pela Companhia das Letras, o autor foi o Hans Magnus Enzenberger. O Hans é vivo ainda, hoje tem 90 anos, é um poeta, filósofo alemão, talvez o maior poeta alemão vivo na atualidade. Ele fez parte de um grupo de autores e críticos alemães chamado Grupo 47, que buscou revitalizar a literatura alemã após a Segunda Guerra Mundial. Esse livro saiu em 98 e aqui no Brasil fez um sucesso estrondoso nos anos 2000. Foram inúmeras boas críticas, muitas reviews, pessoal que falava de educação matemática, sobre livros de divulgação da matemática, e esse livro fez um sucesso abissal. Eu diria até que ele foi um dos livros que, de alguma maneira, anteciparam essa produção literária da cultura pop, de divulgação da matemática e das ciências, que hoje está com muita força. Se você hoje chega numa livraria e você vai na parte de ciências, há muitos livros sobre história, da matemática, sobre curiosidade, sobre jogos. Então é muito interessante. Isso daí foi muito popularizado na década de 80, pelo Ian Stewart, pelo Martin Gardner, e por vários matemáticos aqui no Brasil, até muito antes disso, pelo nosso querido Júlio César de Melli Sousa, o nosso Malbataan, a quem empresta aqui uma reverência forte. E nesse livro do Diabo dos Números, o Hans, que não é um matemático, ele agradece a alguns matemáticos que hoje fazem sucesso até hoje com obras muito reconhecidas. O Keith Devlin, o Richard Guy, o próprio Davis e o Hershey, o John Conway, o Lackatus, o Mandelbrot. Olha só, essa turma toda, de alguma maneira, participou dessa conversa com o Hans na década de 90, e ao final dessa década ele lançou esse livro. O Lackatus, certamente, antes disso, porque o Lackatus morreu bem antes, mas alguns desses matemáticos ainda estão vivos. Mas qual é o ponto do programa que eu quero trazer, que esse livro traz? É o medo e a monstrificação da matemática, se assim nós pudermos chamar. Deixa eu tentar explicar. Esse livro, o Diabo dos Números, ele tem 12 capítulos, e ele conta a história de um menino de 12 anos chamado Robert. Então, cada capítulo do livro é um pesadelo que o Robert tem com um diabinho que vem falar sobre matemática com ele todas as noites, vem ensinar matemática, falar sobre matemática. E esse diabinho, na verdade, é uma representação que o Robert faz do seu professor de matemática, que, por sinal, ele detesta. Ele tem horror ao professor, consequentemente, ele tem horror à matemática, e ele começa a sonhar com um diabinho, que, de uma certa maneira, representa o professor dele. E aí, ao longo desses tantos pesadelos, o Robert e o diabinho acabam tornando-se amigos, né? E isso se dá em meio até à própria redenção do professor, dessa relação do professor com o Robert. Quer dizer, é um livro muito leve, divertido, vale a pena conferir. É um livro que você lê em um ou dois dias. É uma delícia, realmente, vale muito a pena. Eu penso que essas representações que nós criamos em torno da matemática herdam um pouco do seu caráter dessa excepcionalidade que a matemática tem. A matemática é considerada, no senso comum, algo excepcional. A matemática credencia genialidade, ela credencia inteligência, e ela é naturalmente aceita como sendo algo difícil e para poucos, sabe? Nos almoços de família, que acontecem aos domingos, né? Por vezes, os nossos pais falam assim, matemática é assim mesmo, filho, era assim comigo também, né? Quer dizer, isso é uma coisa já muito bem estabelecida no senso comum. Esse maniqueísmo do certo e do errado, tão bem aceito e encruado no senso comum, abastece as nossas metáforas e as nossas imagens da matemática. O fato da matemática ser considerada ainda uma coisa do outro mundo, em termos filosóficos, eu diria até, é a gota que faltava. Porque a matemática é algo excepcional do outro mundo, por isso ela é vista como um monstro para aqueles que não gostam e por um deus, um super-herói, por aqueles que a amam. Como disse o meu saudoso amigo, querido amigo Romulo Lins, uma vez, algo fundamental que um monstro tem para ser considerado um monstro é a característica de não ser desse mundo. Monstros, por exemplo, que caminham pela rua, convenhamos, eles não inspiram a menor confiança, não parecem ameaçadores. Ser do outro mundo é fundamental. O mesmo vale para os heróis. O super-homem veio de Krypton, um herói tão certinho, arrumadinho, cabelo com creme fixador, que não se move diante dos mais fortes ventos ou vilões. O Clark Kent seria um tremendo matemático, ganhador da medalha Fields. Mas e as pessoas comuns? E as pessoas desse mundo que transitam numa boa em meio à kriptonita? Essa história de extremos as exclui de partida. Nós precisamos de um bom diabinho amigo para guiar a nossa redenção. Meu Deus, nós precisamos mudar esse quadro. Eu acho que o passo inicial é pôr a matemática no chão como algo comum, que é com os pés descalços no chão de terra. A matemática precisa de uns bons calos e bolhas libertadoras, libertadora da humanidade, que não é excepcional. E por isso, exatamente, é linda. Eu acho a matemática belíssima, verdadeiramente. E justamente por ela ser desse mundo e por ter sido criada para compreendermos os nossos problemas, problemas reais. Como pode algo cuja criação foi tão democrática e universal ser usada como um instrumento de segregação e categorização de indivíduos? Onde estão os eventos de matemática para as pessoas comuns? Para pessoas que não gostam de matemática? Para pessoas que não têm interesse em Olimpíadas, mas têm interesse em aprender matemática e a vê-la como algo possível? O que elas têm? Elas estão sozinhas. Nós precisamos de políticas mais significativas, não para matar monstros, mas para propor reconciliações. Muitas pessoas evitam a matemática, dizem que não têm jeito, que não conseguem e sofrem por isso. Elas não exercem a sua cidadania de forma plena. É uma mágoa, uma mágoa histórica, talvez construída até na escola ao longo dos anos ou ainda em família nos tais almoços de domingo. Precisamos propor caminhos de reconciliação, de reaproximação. Nesse ponto, vocês poderão achar talvez que eu estou falando mal da OBMEP, mas não, de forma alguma, realmente. O alvo da minha crítica não é a OBMEP, mas sim o fato de a OBMEP ser a única política em larga escala nacional especificamente voltada para a matemática. Isso é uma vergonha. Desde sempre usamos provas para induzir práticas curriculares na escola. É o mesmo que acontece há anos com o Saeb e a Prova Brasil. No entanto, agora, o fazemos sob o pretexto de estarmos buscando talentos. Há estudantes que encontram oportunidade e espaço na OBMEP para desenvolverem suas habilidades e seu amor pela matemática. Isso é louvável. Muitos trabalhos maravilhosos se dão a partir da OBMEP. Não me entendam mal. Volto a reforçar. O meu ponto é que há também estudantes que fazem a prova sem querer efetivamente fazê-la e chutam todas as questões de cabo a rabo para verem-se livres de um suplício. Muitos desses estudantes o fazem por terem dificuldades em lidar com a matemática. E no final da prova dizem Pois é, gente. Matemática não é mesmo para mim. As questões da OBMEP são excepcionais aos contextos escolares mais comuns. São questões mais difíceis. Muitos estudantes trazem esse fracasso para si, a pessoa, ou transformam esse fracasso em combustível para a geração de mitos e eslogans. A matemática é para poucos. A matemática é assim mesmo. Não é para mim. Ah, é preciso um talento inato. Não dá para mim. Nós precisamos de uma política de resgate em larga escala no Brasil. Volto a dizer. Laboratórios itinerantes de matemática ou de ciências. Coisas assim, sem provas. Apenas histórias, filmes, peças, experiências lúdicas e amor. O amor resgata. Segundo ponto. O estudante que fala matemática não é para mim poderá decidir eventualmente por não se tornar um matemático. Ok. Mas certamente, diariamente, ele precisará viver experiências nas quais as práticas matemáticas se darão, se farão necessárias, seja ele um pedreiro, um costureiro, um cozinheiro, um médico, um psicólogo, um advogado. Para fugir do calor, nós não precisamos nos mudar para o Polo Norte. Sabe? Eu ficaria muito feliz se eu chegasse em uma escola e após perguntar assim aos estudantes, vocês gostam de matemática? Se eu ouvisse boa parte deles responderem assim, mais ou menos. Seria algo tão maravilhoso fora dos extremos do amor ou do ódio. Até como política para construirmos amor, precisamos antes sensibilizar as pessoas que desistiram da matemática que ela é uma prática possível e importante para o bem viver. Quantas pessoas se endividam em financiamentos a juros exorbitantes em decorrência de não conseguirem ascender a uma posição de avaliação e crítica? Quantas pessoas são enganadas em retóricas envolvendo informações falsas baseadas em dados numéricos que não fazem sentido ou que são incapazes de sustentar tais informações? A função da escola é apenas formar matemáticos e cientistas? Bom, é isso. Vamos pensar. Demônios mais amigáveis? Quem sabe? Vamos lá. Queridos, esse foi o episódio da Matemática Humanista, o podcast, nosso episódio 9. A gente se fala em breve. Abraços e até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!